Só este ano, 47 mulheres morreram vítimas de feminicídio no Maranhão. No ano passado, foram 41. Também este ano, 7.453 medidas protetivas foram aplicadas, o que significa que mais de 7 mil mulheres não morreram por ter acesso à informação e à assistência. Esse número tem que ser ressaltado porque quem está sendo vítima de feminicídio são aquelas mulheres que não denunciam, porque imaginam que podem resolver a situação e, na verdade, elas não resolvem. Evitar os casos é possível à medida que há a aproximação com o poder público capaz de assegurar os direitos das mulheres. Para isso, o Ministério Público, em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, realizou um encontro com lideranças comunitárias para orientar sobre a Lei Maria da Penha e também a respeito dos serviços de segurança disponíveis à mulher. Para que a gente possa informar que existe uma casa que tem uma rede de proteção para fazer com que essa mulher viva uma vida sem violência. Casa, um lugar para se sentir acolhido. Por esse motivo, o local de apoio às mulheres vítimas da violência doméstica chama-se Casa da Mulher Brasileira. E os líderes comunitários puderam visitar os espaços e saber como funciona cada departamento. Para nós, como a Federação das Uniões de Moradores, que estão na base, que são a ponta das comunidades, nada melhor do que essa parceria. Porque essa parceria vem desenvolver um laço afetivo com os poderes públicos e um local de acolhimento para que essas mulheres que estão sofrendo essas violências tenham um local certo e tenham uma orientação também da comunidade até onde eles podem chegar e se serem acolhidas. A redução dos índices de violência doméstica contra a mulher e a implementação de políticas de proteção às vítimas é um trabalho conjunto, que à medida que é realizado, consegue ainda mais resultados. Todo esse trabalho em rede é muito importante, porque sensibiliza a comunidade, passa informações. e esse trabalho é muito importante para a prevenção. né aí Obrigado.